Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dragon's Dogma Dark Arisen. Só uma atualização rápida sobre os meus personagens, eu mudei novamente a vocação do meu Ponte Ops para ele ficar fighter agora, para eu ganhar algumas das habilidades, principalmente os Augments que você pode ganhar com a classe. Quando eu chegar no level máximo, falta um nível ainda do meu Mystic Knight, e assim que eu chegar no level máximo dele, eu vou também dar uma trocada para ganhar algumas outras habilidades. Bom, no vídeo anterior a gente deu uma prosseguida na história e vamos fazer isso de novo neste vídeo, e a gente vai começar pela quest Honor and Treachery, que foi a última quest que a gente pegou no final do vídeo anterior, tá? Se você não fez isso ainda, é só eu conversar com Aldous lá no Castelo do Duque para isso. Essa quest é simples, a gente tem que ir para o Mountain Way Castle, que se você olhar no mapa, eu não quero essa parte do mapa, eu quero o mapa da área, é aqui, tá? Então você pode ou vir pelo Encampment ou vir pelo Grand Soren, eu diria que o caminho é praticamente o mesmo. Porque se você vir pelo Encampment, você vai ter que vir de Cassard até aqui, e vindo daqui, é daqui. Então a distância é praticamente a mesma, eu vou vir de Grand Soren mesmo. É um caminho conhecido, então eu vou dar uma boa cortada aí no vídeo para não mostrar. Mas é bem simples, vai estar marcado no seu mapa, é só seguir nessa direção. Só uma coisa importante, antes que a gente vá para a quest, isso é muito importante para facilitar a nossa luta, que a gente vai ter daqui a pouco. Antes de sair, compre aqui uns Secret Softeners, que a Carmela vende para a gente, tá? Então compra aí uns 5, é mais do que o suficiente, você não deve ser petrificado mais do que isso na luta. Mas se você quiser comprar mais, que é a vontade, não é muito caro, mas isso vai ajudar a gente aí. Porque a gente vai enfrentar um inimigo que petrifica, e a única forma de curar é com esse item, tá? Não dá para curar petrificação com magias. E agora sim, vamos para lá. Bom, fazendo um caminho bem simples, como eu tinha comentado, a gente vai chegar aqui no Mountain Way Castle, que é nessa ponte aqui. E assim que a gente atravessar, vai ter cutscenes. A gente vai ser avisado que tem notícias urgentes da capital, e que o Aldo, o assistente do Duke, pede que a gente volte rapidamente para lá. Basicamente isso foi uma distração para tirar o Arizen da cidade e lançar um ataque lá na capital. Vamos usar o nosso Fairstone para voltar lá. Quando você voltar, você vai ver que Grandsorin está sendo atacado por um Cockatrice, que é esse pássaro do mal gigante aí, esse peru voador gigante, que petrifica as pessoas, tá? Então é um inimigo relativamente forte. Então toma bastante cuidado com ele, principalmente quando ele voar para lançar a petrificação dele. Fica esperto se ele não está mirando nada em você, porque é bastante perigoso. Você não vai querer ser petrificado por ele. Ok, ele está fazendo, mas não me acertou. Sai de perto, ele vai fazer de novo. É, eu estou vendo que o meu Pawn aqui, o Theopes, ele vai ficar petrificado. Em breve. Se você tiver itens para curar a petrificação, com certeza isso é ótimo. T cela. Vocês são memória프ada. Sim, você faz a protome da petrificação? Capítulo pisces do twist. E aí, você? consciente do outro lado minha behalf. Bem, eu vou ficar com os garotinhos sobre elas para cá. Tipo, eu vou ficar com o meu, meu tempo. É só 만들어 para a petrificação. Não, eu vou ficar com ninguém. Ok, depois de um tempo Não precisa chegar a derrotar ele, tá? Mas depois de um tempo O Cocatriz vai embora E a gente pode reportar a quest de volta Para o Aldous, que é o que a gente vai fazer Nesse processo Eu acabei perdendo uma palm Porque ela foi petrificada Mas não tem problema A gente já pega outra de volta Lá Lá no Riftstone Bom, o Ressaux Vercamelius vai levar a gente para O Duque E que é o agente de salvamento E aí E em enviar a gente embora Antes que o criador foi revivizado O dano foi todo maior Enquanto eu, na minha fua credulidade Levou até o castelo Só para ser incensurado por algum vilão Foi sorte que a espécie foi mantida da corte residencial. Ou o castelo. Devemos reivindicar a prática de tributo, para evitar que isso aconteça novamente. Mas agora, o perigo já passou. O que são os danos? O ordem foi restaçado, mas não sem causação. Alguns dos troféus foram perdidos. Um desagradável fato, apesar das circunstâncias. Sem dúvida, você tem os meus fatos, Zerrism. O seu apoio nos deixou mais perdidos. A espécie também está morta. Na verdade, é bom trabalho. Mas ainda, eu sei que você é capaz de mais perdidos. Seja que sua próxima vitória seja mais grande. Ok, minha vocação chegou no máximo. Antes da gente pegar a próxima quest, eu só vou trocar rapidinho de vocação. Para começar a ganhar augments de outra classe para mim. Para facilitar um pouco a minha vida. Bom, eu voltei o Euthiopes para Warrior e deixei o meu personagem como Fighter, tá? Para ganhar alguns augments. De qualquer forma, fazendo isso, vamos voltar a falar com Aldous para pegar a próxima quest. A próxima quest de história é extremamente simples. Então, vamos aqui conversar com Aldous. Ele vai falar que o Duque quer nos agradecer pelos nossos feitos. Então, vamos aceitar. Você vai ganhar a quest Reward and Responsibility. E a gente vai fazer ela. Que é para conversar com o Duque. Lá onde ele está nos chamando. Que é logo aqui no castelo mesmo. Você pode seguir o Aldous que ele vai conduzir você para o lugar certo. Vamos entrar aqui. E conversar com o Duque. Ele vai agradecer a gente e tudo mais. E vai nos dar o presente. Só que para dar o presente, ele tem que chegar lá na sala dos tesouros do castelo. Então, novamente, agora vamos acompanhar o Duque. Essa é a quest que eu comentei. Que você vai ganhar uma recompensa diferente se você der uma forja daquele Worm King Ring. Que a gente pegou em alguns vídeos atrás. Eu acho que até foi no vídeo passado. Se você deu uma forja para terminar a quest. O Duque não vai conseguir abrir um dos baús que contém uma capa. Você consegue, de qualquer forma, abrir esse baú depois. Se você voltar à noite e sorrateiramente entrar na sala dos tesouros e pegar os baús. Daí você precisa estar com a versão original do Worm King Ring equipado. E você vai conseguir abrir o baú. Só toma cuidado. Tem que vir à noite e esperar esse guarda que fica na frente da sala dar uma saída antes de você entrar. Senão você vai ser preso. Mas, se você fez como eu e entregou a versão original para o Duque. Ele vai conseguir abrir o baú sem problemas. A cutscene vai ser um pouco diferente se ele estiver com a forja. Porque ele não vai conseguir abrir o baú. Bom, ele vai falar que não sejamos humildes e simplesmente aceitemos o presente. E que a nossa próxima quest vai ser perigosa, com certeza. Então, que é para a gente usar isso a nosso favor. Então, vamos pegar aqui. Tem uma boa quantidade de dinheiro. Tem a capa que eu falei. Opa, a quest continuou. Falando que os guardas estão perdendo lá na Great Wall. Que é onde a gente vai para a nossa próxima quest de história. E que é para a gente ir nessa Great Wall aí e destruir esses membros da salvação. Que é aquele culto bizarro. Para a gente continuar. E salvar lá os guardas que estão sendo atacados. Então, pega aí. Você vai ganhar a conquista The Message. Tá? Quando você fizer isso. Vamos pegar aqui o Paladins Metal. Tem uma espada. E tem um emblema aqui de mérito. Deixa eu ver se a espada é melhor do que eu tenho. Muito provavelmente sim. Apesar dela não ter. Ok. Ela não é muito interessante. Mas ela vende bastante dinheiro. Então, você pode vender essa espada. A capa aqui é melhor do que eu tenho. Eu vou equipar então. E isso aqui. Quando você está usando. Com esse item no seu inventário. Algumas lojas aqui em Grand Story. Vão dar desconto para você. Bom. Automaticamente você vai pegar a quest Deny Salvation. E ela já é a próxima fase da história. A gente já está se aproximando. Do final da história principal. Porém. Antes da gente fazer essa quest. Muito importante. A gente tem um tempo limitado. Em sentido de história. Não está correndo um relógio. Você só não pode avançar muito na história. Sem fazer a quest que a gente pega aqui. Com a Mirabelle. Essa quest só vai estar disponível. Se você tiver feito aquela quest. Arousing Suspicion. Que foi aquela em que o Duque. Quase matou a Duquesa. Então vamos conversar com ela. Ela vai falar que está preocupado com a Duquesa. Porque o Duque aprisionou ela. Numa mansão. Que fica bem aqui ao norte de Grand Story. Ela deu um equipamento para a gente. Um set legal aqui. Que é o set de Royal Guard. Que você vai precisar equipar. Para entrar. Nessa. Nesse lugar aí. Da. É. Onde a Duquesa está presa. E a gente vai fazer ela. Com certeza. Antes de fazer a Deny Salvation. Senão a gente perde ela. Perde o troféu. De fazer todas as quests. Que não são de Notice Board. E também não. Entra no. Nesse. Blighted Mans. Que é o lugar onde a Duquesa está. Que só de entrar lá. A gente já ganha um troféu também. Então com certeza vamos fazer isso. Porém. Antes de fazer a Deny Salvation. Vamos fazer uma que a gente deixou aí. Para um bom tempo. A gente pegou lá no começo do jogo. E ainda não fez. Que é a Search Party. Que é aquela do Reynard. Então eu só vou voltar aqui na instalagem. Para depositar algumas coisas. Porque eu estou pesado. E daí a gente vai dar resumo a essa Search Party. Antes de fazer a Duquesa in Distress. E antes de fazer a Deny Salvation. Que é a da história. Bom. Eu fiz uma pequena atualização aqui. No equipamento do Theops também. Comprei um martelão gigante. Para ele. Opa. O Reynard está aqui. Bom. É o seguinte. Vamos aproveitar e falar sobre a Quest do Reynard. Se você seguiu. Exatamente o que eu tinha mostrado nos vídeos anteriores. Você já deve estar na parte de entregar. As entradas do diário do pai do Reynard. Só que é bem provável que você também não esteja nesse passo da Quest. Porque a gente ainda não fez nada dedicado a ela até o momento. E agora a gente vai fazer. A questão é a seguinte. Se você não está no ponto em que eu estou da Quest. Que é com relação às entradas do diário. O que você vai ter que fazer é conversar com ele um monte de vezes. Comprar itens baratos um de cada vez. Até ele pedir um Scrap Iron. O Scrap Iron eu já mostrei num vídeo anterior. Como fazer para pegar caso você ainda não tenha. A forma mais fácil. As formas mais fáceis. É ou você vir aqui nessa ponte. A noite. Que vai ter um monte de esqueleto aqui. E com certeza um deles vai dropar um Scrap Iron aí para você. A não ser que você seja muito azarado. E a outra forma é você ir para as catacombs. Enfrentar esqueletos lá também tem de monte. Eles dropam esse Scrap Iron aí. Então você pega um desses Scrap Irons. Volta a conversar com o Reynard. E ele vai continuar a quest. Depois que você entregar o Scrap Iron. Ele vai dar um monte. Você vai precisar comprar novamente um monte de item dele. Individualmente. Um de cada vez. até que ele peça um Mayasmite. Mayasmite. Eu não sei como pronuncia o nome disso. É uma pedra ruxa. Se você for ver na parte aqui de materiais do jogo. Esse é um item um pouco mais chato de encontrar. E a gente precisa derrotar fantasmas para pegar esse item. Onde aparecem fantasmas? Nas catacombs. E a gente vai para lá só para mostrar onde é que esses fantasmas aparecem. Se você foi pegando os itens aí que tem pelo chão do jogo. Você com certeza deve ter pelo menos um Mayasmite Shard. Tá? E esse Mayasmite Shard você pode combinar com um itemzinho. Chamado Firefly Stone. Para transformar em uma Mayasmite completa. Mayasmite completa. E onde a gente pega esse Firefly Stone? Você compra um Pickaxe aqui com a Camellia. E a gente vai para o Ancient Quarry lá. Para eu mostrar onde pega esse Firefly Stone. Ancient Quarry. Lugar bastante conhecido da gente. Fica bem aqui, tá? Se você não se lembra. É só colocar sua anotação no mapa e ver para cá. Uma outra coisa. Beleza. Depois que a gente entregar o Mayasmite para o Reynard. Você vai comprar mais itens individuais dele. Um de cada vez. Até ele passar a pedir as entradas do diário do pai dele aqui, tá? E a gente vai precisar de 6 dessas entradas para finalizar a quest. Dá uma olhada aí no Inn. Quais entradas você já tem. Já pega para o seu inventário. Para você não ir atrás de entradas que você já tem com o seu personagem. Que é bem provável que você já tenha se deparado com algumas delas aí pelo jogo. E já tem no inventário. Antes que você fique louco procurando pelos itens. Sendo que você já tem eles, tá? Então não perca seu tempo com isso. Eu já tenho aqui a segunda, a quarta e a quinta. Mas eu vou mostrar onde pega elas. Porque novamente eu não tinha feito nada dedicado a essa quest até o momento. Vamos começar indo em Ancient Quarry para pegar um Firefly Stone. E aproveitar para pegar uma das entradas do diário lá também, tá? Então corta para Ancient Quarry. Chegando aqui vamos entrar na Quarry para pegar a entrada do jornal. E eu mostrar onde pega Firefly Stones. Você tendo uma pickaxe no seu inventário. Ou uma picareta no caso, né? Você consegue minerar as pedrinhas que tem nas paredes aqui de Ancient Quarry. E através dessa mineração você consegue encontrar Firefly Stones. Além de outros tipos de pedra, tá? Não é só Firefly Stones que você vai encontrar. Aqui a gente tem umas pedrinhas. Você pode ver que interagindo com elas você vai... Se você tiver uma picareta você consegue minerar. Minerar. E com um pouco de insistência aí você acaba encontrando uma Firefly Stone. Vou tentar encontrar uma. Vou tentar encontrar uma. Ok. Peguei uma Firefly Stone, caso você se interesse onde exatamente eu peguei, foi nessa parte aqui do mapa, tá? Eu diria que é bem aleatório, mas caso você esteja tendo azar como eu, eu vou descartar um monte de coisa aqui, pra não ficar muito pesado. E manter comigo uma Firefly Stone. Bom, aproveitando que a gente tá na Ancient Quarry, vamos pegar uma das entradas do diário do pai do Reynard, que fica aqui no lugar onde a gente chegou a enfrentar um Golem até. E fica nesse baú aqui, tá? Mostrando no mapa rapidamente aqui, opa, é bem aqui. Você entra por esta porta, desce aqui e chega nessa salinha redondinha aqui. Nesse canto tem um baú com o Final Journal Entry, tá? Agora vamos para o próximo Journal Entry, vamos para as Catacumbas. Eu tenho um Port Crystal perto das Catacumbas. E eu diria que é aqui mesmo, essa entrada aqui em cima é talvez a mais fácil aí pra chegar no lugar onde você precisa pra encontrar o Journal Entry. Vamos lá. Esta porta principal aqui, vamos lá. Bom, a gente vai seguir em frente aqui, bastante. Opa! Eu tô matando os Undeads aqui porque Eu tenho acho que umas Quests de Notice Board que envolvem Matar Undeads Então isso vai ser Um pouco útil pra mim Mas isso não é necessário, tá? Uh, vai espelhar Ok, vamos continuar Até a gente chegar no elevador Aqui é o elevador, vamos descer ele Então vamos puxar a alavanca E vamos descer por ele Aqui embaixo Vamos continuar e a gente já tá perto Aqui do tesouro com O Second Journal Entry Eu já tenho esse Second Journal Entry, tá? Mas eu vou mostrar Aqui onde é que pega, é nessa sala aqui mesmo Inclusive, pra nossa alegria Temos alguns fantasmas aqui Então a gente quer encontrar Maiasmite Shards aqui ao lugar Ou até o Maiasmite Completo em si Eu devia estar com magos No time Alguém me ajuda Não venha sem magos Enfrentar fantasmas Não é inteligente Bom, um dropou o Maiasmite Shard aqui Você pode ver, né? Como eu falei, não é um drop muito difícil De você conseguir E se você entrar nos seus itens E combinar um Maiasmite Shard Com uma Firefly Stone Você vai ganhar uma Maiasmite Que é o item que você precisa entregar pro Reynard Então, caso você não tenha ainda Essa é a forma mais fácil De você conseguir um Os fantasmas podem dropar O Maiasmite completo Porém é mais difícil Mas com os Shards, pelo menos Eles dropam em boa quantidade Bom, aproveitando É também a sala Onde a gente pega o Second Journal Entry Aqui no fundo vai ter um negócio quebrado E esse baú aberto aqui No caso do jornal Do diário, no caso, né? E vai conter o Second Journal Entry Então, se você ainda não tinha É aqui que você consegue Bom, a gente vai pra outro lugar agora Porém, como a gente já fez Eu diria que praticamente todas as quests Relacionadas às catacombas Eu vou pegar o Port Crystal Que tá na frente das catacombas aqui Pra levar pra lugares mais interessantes Isso é só necessário Caso você esteja também com o Port Crystal Na frente das catacombas, tá? Então, eu vou voltar andando pra lá Pra pegar esse Port Crystal de volta Bom, peguei o Port Crystal de volta E agora a gente vai para Cassardes Mas em direção ao Encampment, tá? Bom, aqui no Encampment eu só vou aproveitar rapidamente aqui Pra aprender uma skill Porque a minha vocação de fighter chegou no level 5 E eu ganho uma das habilidades que eu mais queria Que é o Augment Chamado Sinil Que faz com que você carregue mais peso Isso é... Tá fazendo muita falta pro meu personagem Então, vamos lá Vou equipar esse Augment E também vou... Você pode ver que eu fiquei Very Light Eu tava em Average e fui pra Very Light Bom, vou aproveitar pra chamar um palmo de volta Porque eu tô sem mago Bom, de qualquer forma O que a gente quer fazer aqui É pegar o Journal Entry Que está aqui atrás Num baúzinho Que não é aqui É aqui Tem essa tenda pegando fogo Nesse lugar aqui do mapa, tá? Com o baú atrás dela Vamos abrir E você vai pegar o First Journal Entry A primeira entrada do diário, tá? Com isso a gente já tem mostrado aqui em vídeo A primeira Deixa eu só dar uma organizada A primeira A segunda E a final Foi o que a gente já pegou Falta a terceira A quarta e a quinta Eu já tenho a quarta e a quinta comigo Mas eu vou mostrar onde pega A terceira fica em Grand Sory Bem, então a gente vai deixar essa por último Porque a gente vai aproveitar que o Raynard já tá em Grand Sory Então vamos agora ir atrás da quarta e da quinta Elas ficam em lugares um pouco mais isolados do mapa, tá? Uma delas fica em Souffler Canyon Que é um lugar que a gente já foi E a outra fica em Barta Crags Que é outro lugar que a gente já foi Então é bem provável que você já tenha mesmo Essas duas Essas duas entradas do jornal Se você não tiver Qualquer lugar aqui perto Da parte mais ao norte do mapa É apropriada pra você se teleportar Eu vou aqui para North Face Forest Que é um lugar que eu tenho Perto de Wind Bluff Tower Mas se você tiver algum Port Crystal mais apropriado Você pode usar Ok, o primeiro que eu vou Vai ser Aqui em Souffler Canyon A gente tem duas entradas Para Souffler Canyon Uma aqui que a gente já usou E uma outra que pode estar descoberta Para você ou não Então como eu vou fazer A entrada que tá por aqui Primeiro eu vou pegar A quarta entrada Que tá aqui em Barta Crags Caso você não saiba O que é exatamente Esse Barta Crags aqui É um pouco depois Dessa ruína De Ravens Peak Forest Que é onde estavam as ladras O clã das ladras Estava aqui Então É a melhor forma De você se identificar Onde é o lugar E infelizmente A gente vai ter que dar Uma bela de uma caminhada E O baú fica Aqui Bem nesse lugarzinho Então eu vou correr Pra cá Se você tiver em Grand Soren É fazer esse caminhão Aqui pela floresta Se você tiver aqui em cima Que nem eu É só seguir Pela parte ao norte Aqui encostado Nas montanhas Que você acaba chegando lá também Simplesmente Seguir o caminho Ao norte Aqui do Grand Soren Faz você chegar lá Tá Então vamos Bem cortado Pra chegar lá Porque Vocês definitivamente Não vão querer ver Eu fazer esse caminho inteiro E é um caminho Que a gente já fez Pra fazer a quest Thick as Thieves Lá com as ladras Tá Então vamos pra lá Ok Não entre por essa entrada De Soul Flare Canyon Tá Vamos entrar numa entrada Que tá mais ou menos aqui Outra coisa muito importante Principalmente nesse momento Que a gente tá no jogo A quest Deny Salvation Que a gente não quer fazer ainda Que vai continuar com a história Fica mais ou menos aqui Num lugar chamado Great Wall Não entre aqui Por favor Tá Pelo menos Não antes de você ter feito A Duckies In Distress Então vamos continuar A nossa caminhada Ok Vamos passar aqui Pela ruína Pela ruína Das ladras Se o portão Tiver fechado Você vai ter que dar A volta por cima E vamos seguir Em direção Daquele baú Que eu acabei de falar Aqui é um belo lugar Pra você colocar Seu Port Crystal Tá Nessa região aqui De Barta Craig Depois Do Forte das Ladras Porém Eu vou colocar ele Um pouco mais pra cima Aqui Depois que eu pegar O quarto É A quarta entrada Do jornal Aqui também tem Fantasmas Tá Principalmente à noite Então se você estiver Precisando de Minhas Mites Aqui é um bom lugar Pra isso Mas vamos lá Estou cansando Pegar a entrada Do jornal Diário Cuidado Não pisar No No pântano Tá Que ele Deixa você Cego E envenenado Então tá Muito cuidado com isso E aqui onde estão Essas cabaninhas Tem um baú Eu não sei se o meu Já tá aberto Ou não Ele tá mais pra cá Certo O meu já tá aberto Então ele vai Conter aqui Vamos mostrar A quarta entrada Do diário Tá Vai estar nesse Baú aqui Junto com essas cabanas Bem onde eu tinha Marcado o X Tá Agora eu vou subir Um pouco aqui em cima Pra colocar o meu Porto Crystal E também entrar Na entrada Ao oeste De Soul Flare Canyon Que é uma entrada Muito mais rápida Pra chegar no nosso Objetivo aí Que é a quinta Entrada Do diário Então Eu vou dar uma Bela desviada Aqui do pântano Pra não enfrentar Fantasmas E outros inimigos Desagradáveis Que tem por aqui E até porque O pântano Deixa a gente Cheio dos status Negativos Então não é bom Vou dar uma subidinha Aqui E vamos na direção Mais ao norte Do mapa Tem um lugar Bastante interessante Aqui Eu caí Numa emboscada É uma quimera Não tem problema Vamos enfrentar a quimera Então E vai Então Vou dar uma subidinha Eu vou dar uma subidinha Ok, foi simples, nesse nível que a gente já tá, as coisas ficam bem mais fáceis. Bom, deixa eu seguir aqui no caminho, mais ao norte, novamente não entre na Great Wall, por favor. Opa! 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 E ok, eu cheguei aonde eu gostaria muito de ter chegado Que não é exatamente a Great Wall É a Great Wall Encampment, tá? Novamente, se você até colocar sua quest aqui do Deny Salvation Vou até mostrar no mapa Exatamente onde a gente começa ela, tá? Então não vamos continuar ali Eu vou deixar meu Port Crystal aqui na frente do Great Wall Encampment Para o nosso caminho ficar bem mais simples Quando a gente precisar vir para cá mesmo, tá? E também porque ele vai facilitar para algumas coisas mais para frente Então eu vou deixar meu Port Crystal aqui E vou continuar a minha exploração para achar a outra entrada do Soul Flare Canyon Que está mais ou menos aqui Uma coisa bastante interessante aqui nessa região Perto do Great Wall Encampment É que a gente tem um excelente lugar para sub-level À noite, tá? Você pode dormir ali naquele Encampment Tem uma instalagem ali para você dormir E tem uma região aqui que especificamente à noite Vai atrair um monte de esqueleto Vai ter um inimigo esqueletão Que fica invocando esqueletinhos A única coisa é que Se você vier aqui com pawns Muito provavelmente Seus pawns vão acabar matando esse bicho aqui, tá? Ele se repete Não tem problema se você acabar matando ele Mas esses inimigos Esses esqueletos pequenos aqui Dão muita experiência E você pode ficar enfrentando eles infinitamente Desde que não matem o esqueletão do mal ali Que está voando, tá? Então se você vier aqui com pawns Principalmente se forem magos Vai ser um pouco difícil aí para você Conseguir ficar enfrentando aí infinitamente os esqueletos Porém Se você vier aqui sozinho Ou mesmo só com o seu pawn Desde que ele seja treinado para não ficar usando magia As coisas vão ser muito boas aí para a sua experiência Pode ver que cada esqueleto está dando 600 Toma cuidado com essas bolas negras de energia, tá? Que é o esqueletão do mal que está deixando Eu só estou batendo um pouquinho neles aqui Para mostrar que é um bom lugar para ganhar experiência, tá? E esse aí é o chefe dos esqueletos E é ele que está invocando sem parar Então você fica aqui Enfrentando esqueletos à vontade Ganhando aí experiência Ganhando dinheiro Porque eles dropam itens que vendem bem Além de dropar também Bolsas de dinheiro E fica enfrentando o quanto você quiser É talvez um dos melhores lugares Para subir o level do jogo Principalmente enquanto você Ainda não tem acesso ao dragão Ao your dragon Que aparece depois que a gente termina A parte principal da história do jogo, tá? Bom, já matei esqueletos o suficiente aqui Vamos fazer o que interessa a quest Para a gente continuar aí Finalizar a search party E poder continuar com a quest da duquesa E posteriormente continuar a Deny Salvation Que é a quest da história Eu passei da entrada do Soul Flare Canyon Gente, perdão Eu estava querendo mostrar aqui O lugar da experiência E acabei passando da entrada do Soul Flare Canyon O Soul Flare Canyon está um pouco mais para cá Então vamos Vamos para lá Fica um pouco antes do Great Wall Encampment Mais ou menos aqui Falei a quest porque eu fugi Mas não tem problema Essa quest aí é uma quest aleatória Que acontece toda vez Que aquele invocador de esqueletos Aparece para enfrentar a gente Bom, o que importa aqui É a gente ir até o Soul Flare Canyon A entrada dele é por aqui É bem escondida essa entrada Do Canyon Eu estou vindo por cima dela Eu estou fazendo errado Vou morrer Gente, não faça isso Tem um caminho fácil Para chegar até ele Você não precisa ser suicida Que nem eu E eu estou sem curativos Isso é péssimo Mas não tem problema Eu fiz isso especificamente Para vocês verem O que não deve ser feito Não, mentira Eu entrei no lugar errado mesmo A entrada do Soul Flare Canyon Está aqui, gente E é um pouco mais para baixo Também Eu novamente estou Acima de onde eu devia Mas não tão Tão acima assim Só para não cair Do lugar muito alto Ela fica aqui Está meio fechada Parece Mas não Se você interagir Você entra nela E daqui até o baú O que a gente quer É bastante simples Eu já tenho Essa entrada do diário Então estou vindo aqui Só para mostrar A gente vai seguir Na direção de uma ponte Onde a gente enfrentou Um ciclope Na quest lá De Conspirators Onde a gente veio pegar Umas cartinhas Fechadas aqui Eu completei Uma quest De Motos Bird Pelo jeito de Derrotar um monte De Robboblins Por isso que é sempre Bom dar uma paradinha Para enfrentar os inimigos Porque muito provavelmente Você vai estar Com quests De derrotar Uma determinada quantidade De inimigos específicos Opa Eu estou indo Para o lado errado Da bifurcação É para cá Tem Arpias Enchendo o saco E bem Está bem aqui Próximo da entrada O nosso baú Ele já vai estar Aberto aqui Para mim Só mostrar no mapa A gente entrou por aqui E logo aqui na frente Tem uma ponte quebrada Até nessa ponte quebrada No fim dela Tem um baú Que você abre E pega A quinta entrada Do diário Com isso Vamos voltar Para Gransory Para pegar A última entrada Que é a terceira Eu vou dormir Até amanhã Aqui Para ficar mais fácil De explorar Ok Aqui em Gransory Vamos descer Aqui até a parte Lá Bem perto Do mercado negro Lá do Black Cat Tem umas escadinhas Para a gente subir E a gente vai precisar Passear pelos telhados Aqui de Gransory Para encontrar Esse último Essa última parte Do diário Aqui é bem No finzinho Bem nessa esquina Tem uma escada Para a gente subir E o diário Fica num lugar Meio fechado Por telhados Aqui Então a gente Tem que ir Para lá Então vamos Seguir pelos telhados Não é aqui É aqui Tem até umas escadinhas Para você descer Tem até uma esquadinha No mapa Aqui para você Identificar Vamos descer Essas escadas E abrir o baú Para pegar A third journal entry E a gente precisa Entregar para o Reynard Tá Então vamos Atrás dele O Reynard Fica passeando Entre as cidades Aqui pelo jogo Então pode ser Que ele não esteja Onde você está No momento Deixa eu ver Se ele vai aparecer No meu mapa Em algum lugar O jogo Diz Gransorin Mas eu não tenho certeza Se ele está aqui Se ele não estiver Em Gransorin Você pode passar Lá em Cassard E ver se ele está lá Se ele não estiver Em Cassard Ele pode estar No encampment E se ele não estiver Nesses três lugares Ele está Nos acampamentos Aí acho que Aquele Great Wall Encampment É uma das localizações Que ele pode estar também Se você não encontrar Ele em nenhum desses lugares Dorme aí por uns dias Até que ele apareça Na cidade Em que você prefere Só dormir algumas vezes Que ele vai mudando De localização E uma hora Ele aparece Na cidade Que você quer Pelo jeito Ele não está Aqui em Gransorin Então vou atrás dele Lá no encampment Para ver se ele está Por lá Para finalizar logo Essa maldita Opa Reynard está aqui sim Pode ser interessante Antes que Você faça O que eu quase fiz Esperar um pouquinho Depois que você acorda Pela manhã Porque o personagem Vai chegando Na cidade Então vamos Entregar Todas as entradas Do diário Do pai dele Para ele E só uma coisa Ele vai dar Uma sumida Do jogo Depois que você faz isso Mas não tem problema Porque ele não vende Nada de muito interessante Para a gente Por favor Por favor Acabem Acabem Este gift Com minha compreensão Na verdade Eu garantizo Que isso Seria minha final Transação Com o mistério De meu pai Resolvido Eu não tenho razão Para mudar A terra Mais Muita Muita Guida Vida Vida Até que Nossos passos Descobos Ok Isso vai ganhar Uma boa quantidade De experiência Uma boa quantidade De dinheiro E completar A quest Search Party Que é uma das Quests necessárias Para todos os troféus Com isso Fica sobrando A quest Duques In Distress Que a gente Precisa fazer Antes da Deny Salvation E a gente Vai fazer Essa quest No próximo vídeo Até mais E a gente E aí E aí E aí E aí